As oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Começa agora o Folha no Ar 1ª edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar 1ª edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7 horas e 5 minutos. Bom dia a todos. Sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes, a previsão do tempo. É encoberto com chances de chuva na parte da tarde com máxima de 25 e mínima de 17 graus. No momento, 19 graus no centro de Campos. Incêndio no Formosão acaba com um morto. O fogo destruiu o apartamento e vítima morreu carbonizada. Perda do Previ Campos entre 2015 e 2016 foi de 501 milhões. Montante perdido abrange período da gestão de Rosinha. Do valor que restou, mais da metade está retido até 2021. E contas do Instituto foram alvo de investigação da Polícia Federal. Outsider para 2020, João Wilson não nega nem confirma vir para prefeito. Na sua primeira visita, o secretário de Polícia Civil elogia trabalho em Campos. Após sete adiamentos, o Carnaval Fora de Época vai acontecer em agosto. E com o projeto social, a Universidade abre portas para a inclusão. Ponte da integração ainda sem data para a retomada. Os ouvintes da Folha FM podem nos acompanhar pela página do Facebook, no YouTube também, Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes, pelo nosso site folhafm98.com.br, pelos aplicativos de Android ou iOS e pelo site radios.com.br. No Folha no ar, primeira edição, teremos a participação do diretor de redação, jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia, Aloysio. Espero que você tenha tido um ótimo final de semana. Eu também tive. Você notou logo. Não, mas é verdade, foi um ótimo final de semana. Foi um ótimo final de semana. E estamos aí prontos para mais uma semana de ótimas entrevistas, como a de hoje, que já está presente aqui. O nosso queridíssimo Horávio de Campos. Mestre. Mestre Horávio de Campos. Eu digo sempre para ele, podia ser de Macaé, mas é de Campos. Mas ele já está aqui conosco. Vamos no próximo bloco, que é a honra de falar, conversar um pouco com o Arávio, sobre cultura, jornalismo, política. Mas é a notícia que você leu aí, primeiro, chegando aqui, meu avô que dizia, né? Boi Preto conhece Boi Preto. Ah! Então, me ressaqueado ali para sua casa. Sábio, sábio capitão. Não, não, meu avô materno, João Abreu, João Abreu que dizia isso. Tá bom. É um ditado lá da Baixada da Helga, Boi Preto conhece Boi Preto. É verdade. Em relação ao incêndio, foi aí uma coisa que chocou toda a cidade, um condomínio icônico, que é o Formosão, a gente não tinha, isso foi no final da tarde de sábado, e a gente não tinha, até a edição do jornal, fechar a edição do jornal, tinha notícia de um óbito e não tinha sido identificado, né? Mas já foi. É a Dalva Maria Barreto Berengir, tinha 75 anos, né? Ela morava no apartamento 1307 do Bloco 2, onde foi o 13º andar, onde teve o incêndio. A causa não está definida ainda, pelo menos até ontem, né? Mas ela, o que consta, era uma pessoa acamada, uma idosa acamada, e não conseguiu se locomover, sair, fugir. E infelizmente veio a óbito, né? Uma coisa trágica. Lembra muito aquela história dos meninos do Flamengo ali no... Foi, foi. Isso, isso. É uma coisa, enfim, uma notícia que ninguém gostaria de dar. Uma morte trágica, enfim. Temos a lamentar e nos solidarizar com os parentes, com as pessoas ali que sofreu essa atenção. Eu, a Folha pegou, teve um incêndio na Folha há alguns anos, acho que uns 10, 15 anos. E você, agora você, estar dentro do incêndio, e eu tive o desprazer de estar, é uma experiência traumática. Não é uma coisa fácil, não. Eu digo que, não sei pra quem dita, se é o inferno, mas o inferno não pode ser pior que aquilo. Enfim, e lamentar aí o óbito, né? Mas, enfim, foi identificada, dona Dalva Maria Barreto Berengir. Você falou também aí na questão do PrevCampus. PrevCampus, acho que todos sabem, né? A previdência do servidor público municipal, o Instituto. Fizemos um levantamento das aplicações do PrevCampus. O André, já esteve aqui, o André, o secretário de gestão, falou algumas coisas, né? Da situação ruim que foi encontrada. O Ricardo André Vasconcelos, jornalista, também falou sobre isso aqui. Quer dizer, em rápidas letras, pra gente não alongar muito, até 2015, 16, o PrevCampus tinha em caixa 1,3 bilhão de reais, dinheiro de servidor. E nesse período final do governo Rosinha, houve uma perda de 501 milhões de reais, né? Sobraram, na subtração, 804 milhões. Só que desses 804, 457, mais da metade, foram aplicados em investimentos de alto risco. Houve uma investigação da Polícia Federal e o resgate só pode ser feito a partir de 2021. Então, é uma situação difícil da Previdência, dinheiro do servidor, né? Que foi... E algumas dessas aplicações foram feitas, o que é mais grave, já depois de definida a eleição. O dinheiro do PrevCampus, o Rafael Odininho já tinha vencido a eleição. E esse dinheiro foi aplicado em aplicações de alto risco, já com definido que o grupo de garotinho não ia mais estar no poder. Então, torna a coisa um pouco mais grave. Mas, enfim, o terceiro assunto, que você citou aí, deu bastante percussão, foi entrevista com o empresário Júlio Barcelos, do Ramos Supermercados. Inclusive, vai ser nosso entrevistado aqui no Folha no Ar, na quinta-feira. E... É porque aquela coisa... O Brasil hoje vive, em termos políticos, uma coisa nova. O Bolsonaro, que não é bem tão outsider assim, porque, afinal, foi deputado de sete mandatos, né? São 28 anos, quase 30 anos. Mas, enfim, se vendeu como outsider. Você tem o caso do Romeu Zema, acho que é o mais emblemático em Minas Gerais. É um cara que veio do mercado, desse senhor privado, pulou direto e ganhou do PT e do PSDB, que se revezava em Minas Gerais ali já há algumas décadas, né? O Pimentel era o governador do PT, o Aécio ali mandava, né? Tem aqui no Rio, o Wilson Witzel, que veio da magistratura. E tem o caso também do governador de São Paulo, também se elegeu o Dória. Que também vem da iniciativa privada, né? Foi prefeito de São Paulo. Ganhou uma eleição disputada ali com o Março, né? E, enfim, grudou muito em Bolsonaro. Mas, enfim, essa figura do outsider. O próprio Trump, nos Estados Unidos, né? Você tem agora na Ucrânia, um cara que veio da... Era comediante. Esse candidato é um fenômeno mundial, né? Não é só aqui, mas está no Brasil também. Essa figura do outsider, o cara que não é político, né? Em todos os levantamentos feitos em campos, quando você fala no outsider, Joio, você é sempre a figura lembrada, né? Você tem figuras de direita, de esquerda, de centro, garotismo, rafaelismo, arnaldismo. E você tem essa figura, e o Joio foi sempre lembrado. Ele, entrevistado, foi perguntado, indagado, não negou a possibilidade, mas também não confirmou. Tem tempo, né? As convenções vão ser no primeiro semestre do ano que vem. Tem um relativo tempo. E fez também análise, eu fiz um final pingafogo com ele, dei alguns nomes, e ele foi falando, fez análise sobre quadros políticos de campos da região e nacionais. Foi duro em críticas, foi crítico ao prefeito Rafael, foi crítico ao filho de Arnaldo, pré-candidato, Caio Viana. E ficou meio em cima do muro em relação ao garotinho Vladimir, né? Foi muito duro com esse presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, chamou de corrupto, enfim, sem ser minhas palavras, né? Defendeu o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Enfim, foi uma entrevista que deu bastante percussão. Elogiou o deputado do Estadual Rodrigo Bacelar, elogiou a prefeita Carla Machado, do senhor da Barra, que, mais uma vez, eu até repercuti com ela, ela me mandou, foi a primeira que me mandou a resposta ontem, ontem. Eu falei, Carla, quando você vai vir o Folha no Ar? Aproveitar, prefeito, se estiver ouvindo, eu sei que está muito cedo, mas vai chegar o ouvido da senhora, então também, de novo, chamar a senhora que vai vir no Folha no Ar. Antes do julgamento da machadada, se possível. Mas, enfim, deu bastante repercussão. Eu ouvi as pessoas citadas, quase todas, falo de Juviana também, deputado estadual, também pré-candidato a prefeito. Deu bastante repercussão. E uma coisa que a gente vem tratando aqui, a gente falou sobre isso na sexta-feira, é porque há um grupo, é um grupo empresarial de campos, que tem ali, cujo núcleo é CDL, o Juvio foi por vários mandatos presidenciais, CDL, está com Orlando Portugal agora, que foi secretário do governo, Rosinha, junto com o Arávio. E, por isso, CDL se associa que esse grupo teria uma ligação com o garotismo. Marcelo Mérida, que faz parte desse grupo também, foi secretário da prefeita Rosinha. E é um grupo que, assim, ele está meio... Porque você não imagina duas candidaturas desse grupo. E Marcelo Mérida, o martelo foi batido na sexta-feira, mas eu já vinha falando sobre isso, que eu vinha abordando essas matérias, falta só oficializar, Marcelo Mérida vai para o PSC do governador Wilson Witzel. E quem está intermediando isso é o deputado estadual Bruno Dauari, que é muito ligado a Vladimir, né? Eu acho que o principal parceiro político de Vladimir é Bruno Dauari. Fizeram dobrada na última eleição, Bruno no estadual, Vladimir é federal, ambos se elegeram. Bruno se reelegeu Vladimir pela primeira vez. Vladimir foi muito importante na primeira eleição de... Foi. De Bruno. Não, foi. Ele queria vir como estadual e garotinho ligado a Pudim. Pudim chorou as mágoas com o garotinho. O garotinho não deixou o filho vir candidato. E o filho para aquela coisa meio edipiana, né? O filho para... De certa maneira, matar, entre aspas, o pai e provar. Ele é de Pilaio, né? Rei de Tebas. Enfim, para Sófocos, tem uma peça que é base da dramaturgia ocidental, né? É de Porrei e de Sófocos. E ele banca a candidatura de Bruno e alege Bruno. Foi meio que tipo, né? Eu não pude vir, mas eu elegi o Bruno. Mas, enfim. Mérida está indo para o PSC. E é impossível você... É muito difícil. Impossível e nada é. Mas é muito difícil você imaginar Mérida candidato... Porque o PSC quer se reforçar aqui em Campos. Tem o governo do Estado, que não é pouca coisa. E quer lançar pré-candidatura. Mérida, inclusive, vai assumir a presidência do PSC em Campos. Paquistão Marcos Elias, atual presidente. Ele vai sair. Vai ser o puxador de voto deles, como vereador. Ele vai se concentrar nisso. E Mérida vai assumir a presidência do PSC. E pode ser que venha candidato a prefeito. Então, é muito difícil você imaginar Mérida e Joilson candidatos a prefeito. Ou é um ou é outro. E há também a possibilidade, até porque Bruno está nesse grupo, já falamos aqui, da história de Bruno com Vladimir, do PSC apoiar Vladimir. Essa possibilidade. Porque ninguém imagina, por exemplo, que Bruno vai ficar contra Vladimir. Outra coisa que é muito difícil, quase impossível. Mas, enfim, são definições que vão ocorrer aí nesses 14 meses que nos separam do pleito. Muito antes, aliás, porque tem que ter as convenções. Até as convenções isso vai se resolver. Mas, enfim, foi uma entrevista que repercutiu bastante. A entrevista do Joilson Barcelos. E vai estar aqui, que está fiel para falar ao vivo conosco. É uma coisa interessante, Aloysio. Muitas vezes, a gente já viu isso várias vezes. Você, eu, eu talvez tenha visto até nem tanto, porque a diferença que nós temos de idade, naquela época não tinha eleição mesmo. Tinha uma ou outra eleição. Mas, muitas vezes, o político que sai na frente liderando acaba morrendo na praia. Eu vi, por exemplo, o caso do, aquele, do grupo Votor Antim. Antônio Moraes. Antônio Moraes, quando foi candidato a governador de São Paulo, o governador, o prefeito, o governador de São Paulo, e ele liderou no início por muito tempo, depois ele perdeu a liderança, foi perdendo, perdendo, perdendo. O Quercia passou por cima, 85, 86. E já vi outros. Acho que tem um caso mais emblemático, acho que a prefeitura de São Paulo, não vou lembrar um ano, mas tem o Henrique Cardoso, depois o presidente, muito na frente. cai nesse parrela de fazer uma foto sentado na cadeira do prefeitura. Houve uma reação muito ruim, Jânio Quadros, ex-presidente da República, atropelou o Fernando Henrique e ganhou. Acho que é o caso mais emblemático, porque não foi a Veja que publicou na capa da revista, Fernando Henrique, antes da eleição, sentado na cadeira de prefeito. E tem duas coisas muito emblemáticas, logo depois, quando o Jânio ganhou. Uma foi quando ele desinfetou a cadeira. É verdade. Ele desinfetou. E quando o Fernando Henrique disse que era ateu, ele disse, gente, governar a cidade de São Paulo, acreditando em Deus, já é difícil. Imagina, sem acreditar. Quer dizer, coisas do Jânio Quadros. É, em muitas maneiras, é um proto-Bolsonaro. Jânio era um populista de direita. Logicamente que origem bem diferente. Jânio, embora histriônico, era intelectualmente uma pessoa muito capaz. Muito capaz, muito inteligente. E tinha coisas, botava talco no ombro para fingir que era caspa, para se identificar com o povo comum. É. As tiradas famosas, perguntaram às vezes, o que o senhor fez no seu governo? Não visto porque não quilo. É, não, filo porque quilo. É, não visto porque não quilo. E não está errado. Era uma figura. O senhor bebe, ele falou assim, bom, líquido é, bebo, esse líquido é, comelo ia se sólido fosse. E outras, né? E está aqui, só para, antes de a gente passar para o próximo bloco, o ouvinte José Vitor Silva, está lembrando aqui, que Fernando Henrique foi 85, perdeu para Jânio, que Antônio Hermílio de Moraes foi 82, perdeu para Montoro, segundo ele está dizendo aqui. Não, 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 foi em 86, eu morava em Campinas, quando foi 85, 86, com certeza. Ele perdeu para o Quercia, para governador. Você falou, e também está lembrando aqui o caso do Ibanez, no Distrito Federal, que é outro outsider, que chegou, né? Ah, sim. É, outro, outro, nesse perfil de outsider. Enfim, o ouvinte José Vitor Silva. Vamos ver aqui, no intervalo, quem está certo, José Vitor? Se você ou o Marco, vamos tirar dúvida, que ele acabou. Ele até pode ter concorrido em 82, mas eu estou falando da eleição de 85, 86, para governador, e quando ele perdeu para o Quercia. A campanha do Quercia foi toda em cima de pegar os bois no pasto, confiscar os bois, porque a carne sumiu, no congelamento do Sarney e do Cruzado. É, um estelionato eleitoral entre vários outros que foram cometidos aqui na República, né? Esse, então, do Quercia, foi demais. Temos o último, acho que foi o de Dilma, que em 2014 botou a conta da luz e do combustível lá embaixo, acaba a eleição, tem um reajuste e deu no que deu, né? Deu no que deu. Bom, são 7 horas e 23 minutos, vamos ao intervalo, o mais rápido possível, porque todo mundo quer ouvir aqui o nosso queridíssimo mestre Orávio. Vamos ao intervalo, voltamos já com Folha no Ar, primeira edição. 2019 inicia um novo ciclo.